Olá pessoal, meu nome é Wagner Dorin, sou terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio. Hoje, uma pessoa maravilhosa, quem não conhece Nanda Meirelles, uma pessoa assim de muita luz, de muita paz, ela veio trazer esse amor, esse carinho pra vocês hoje. Boa tarde, Nanda. Boa tarde, Wagner, boa tarde, gente, beijo grande pra vocês, que bacana estar aqui, gratidão pelo convite. A Nanda, gente, é uma pessoa de muita luz, sabe, ela agora ela casou, tá muito amada, está amando e, na verdade, ela sempre fala que vai voltar pra TV Galáctica, mas essa lua de mel dela não acaba mais, eu nunca vi, gente, é um casal com que essa lua de mel não acaba mais não, gente, eu acho que o negócio é bom demais, não tá, Nanda? É, eu vou te falar uma coisa, amor é a energia mais elevada que tem no planeta e quanto mais a gente vibra no amor, mais a gente tá no melhor caminho, trazendo os melhores resultados, então, não a lua de mel, mas o amor com certeza pra sempre, que, aliás, o amor é tema totalmente do que nós vamos falar hoje, né? É verdade, porque as pessoas, eu falo em todo programa, eu falo a mesma coisa, a pessoa fala assim, mas eu estou presa dentro da minha casa, eu estou aqui, não sei o que fazer, gente, a pessoa já vive presa dentro da casa dela, na hora que ela dorme, ela fica lá presa e não consegue sair, especialmente com a consciência, né? A consciência dela pesa, aí ela fala, nossa, mas o que que é que eu estou presa? Ela não entende, e ela continua presa direto, não é, Nanda? Por isso que a gente, por isso que a gente, por isso que a gente, desculpa, Nanda. Você sabe qual que é, não, não, você sabe qual que é a casa que ela fica mais presa? É dentro da mente dela, da crença dela, então, todas as pessoas, elas já vivem presas dentro das próprias crenças, e a nossa mente, a nossa crença, ela nos liberta ou nos aprisiona, né? Então, a gente está presa dentro de uma casa, é, a minha mesa, a gente está presa dentro de uma casa, é muito, é, como é que fala? Não é tão significativo, mas tem outra parte que é assim, você estar na sua casa porque você quer, é uma coisa, agora você estar na sua casa obrigada a não poder sair, e se sentir preso, está sendo a sua liberdade, está sendo atolida, aí isso realmente é o que pega todo mundo, porque aí as pessoas focam só no problema. É verdade. Gente, eu trouxe a Nanda aqui porque ela trabalha com a mesa apométrica, é minha mestre, para quem não sabe, ela é minha mestre, ela me deu esse curso, e vocês que estão presos dentro de casa e vão precisar muito trabalhar com a mente, a Nanda eu indico, gente, olha, é uma maravilha, porque vocês ficam com a quarentena dentro da sua casa, não, vocês estão presos já na hora que você deita, aí você fala, eu estou preocupado de ser mandado embora, gente, vocês já vivem com essa preocupação direta, por isso que hoje eu chamei a Nanda para falar do amor que tem dentro de vocês e como vocês descobriram muito mais coisa com essa pessoa maravilhosa, vou deixar vocês com ela aí, eu vou aqui, sabe o que fazer? Fazer um gradeamento na mesa dela para deixar bem firme, para não cair a internet e ninguém conseguir derrubar a gente. Beijo, pessoal, fica com a Nanda aí. Então, maravilha, obrigada, Wagner. Gente, olha, é muito importante que a gente pense que nesse momento, o que mais aprisiona a gente, boa tarde, Maria de Paula, Magda, Souza, boa tarde, o que mais aprisiona a gente, somos nós mesmos, porque a gente pode estar onde a gente estiver, se dentro de nós existe essa liberdade de consciência, de ser, de sentir, a gente vai estar livre. É óbvio, nós não estamos passando por um momento fácil, mas a gente vai se fazer mais forte para que a gente passe por tudo isso. Então, essa mesa que o Wagner estava mostrando, que é a minha mesa de trabalho, minha mesa quântica apométrica, ela trabalha ajudando, né? Eu faço essa mesa para mim todos os dias, para que eu consiga estar num equilíbrio emocional, mental, físico, espiritual, para mim, para as pessoas que me rodeiam, para as pessoas que me procuram para esse tipo de tratamento. O que ela faz? Ela vai ajudar você a ter mais clareza, mais consciência, limpar o que está impedindo você de enxergar esse tipo de coisa, porque nós estamos falando qual que é o tema. Nossa energia afeta a nossa imunidade. Então, a gente vai falar muito sobre isso. A gente precisa trabalhar a nossa energia para que a nossa energia esteja elevada. Se a gente vive no medo, a gente vive no desespero, vive na preocupação, em primeiro lugar, eu não consigo enxergar nada de diferente, de positivo, de caminho, de solução para que eu resolvam as coisas da minha vida. Vai estar tudo bloqueado. Em primeiro lugar, começa a somatizar no meu corpo. Eu começo a adoecer. Primeiro as coisas mais simples. Depois começam os problemas emocionais sérios, né? Os graves, que a pessoa começa a entrar em depressão, ela começa a ter síndromes do pânico, e inúmeras coisas que vão acontecendo. Síndromes porque são muitas síndromes que a gente passa, tá? Foi o que eu falei errado, não. Inúmeras outras coisas. Então, quanto mais a gente tem a consciência disso, mais a gente consegue ficar melhor e não vibrar nessa energia, abaixar a nossa sintonia e entrar nesse desequilíbrio. Porque quando a gente baixa a nossa imunidade, a gente adoece, não é? Então, se a gente baixa a nossa imunidade, é porque a gente baixou a nossa energia. Como eu baixo a minha energia? Ô, Janaína, gratidão. Isso mesmo, né? Há tanto tempo, quantas coisas foram desvencilhadas, principalmente o despertar da consciência. Porque quando você começa a abrir tua consciência, você começa a enxergar a vida com outros olhos, as coisas ficam muito mais claras, mais fáceis, mais lúcidas de entender, e saber que tipo de comportamento se tem, qual é a mudança de atitude para que eu atinja aquele resultado que eu tanto busco. E outra coisa que é muito importante da gente lembrar, que é assim, nem sempre o que eu quero, neste momento, é benéfico para mim, neste momento. Às vezes eu preciso passar por uma série de coisas que são aprendizados, experiências de vida, para que eu chegue naquele resultado, ou eu esteja aberta para que as coisas cheguem até mim. Então, a espiritualidade é muito sábia em relação a isso. Ela sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente quer coisas muito imediatas, mas nem sempre aquilo para a gente é benéfico naquele momento. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver, na minha época, quinta série, ginasial, a gente tinha 10, 11 anos, né? Então, como eu faço aniversário no meio do ano, eu entrava com 10 e saia com 11, né? Mas assim, eu entro na quinta série, aí querem que eu vá para o primeiro colegial, que geralmente lá a gente está com uns 16 anos, 15, alguma coisa assim, né? Como que isso vai ser benéfico para mim? Eu não sei que eu tenha uma inteligência acima da média, eu já posso pular a fase de aprendizado de informações. Tá? Boa tarde, Wagner, querido. Mas e a parte de aprendizado, de amadurecimento, de experiências de vida? Eu não posso. Então, eu tenho uma série de coisas que eu preciso galgar. Degrau aqui, degrau aqui, degrau aqui, para que eu chegue e resolva essa questão de entendimento. Eu preciso disso. Senão, eu não posso chegar ali. Eu não tenho compreensão, eu não tenho maturidade, eu não tenho experiência de vida. É a mesma coisa. Então, muitas vezes, nem que isso tenha a diferença de um mês, um ano, um dia, uma semana, uma hora, eu não sei. Cada pessoa tem seu tempo. Nunca se compare a ninguém. Porque o que você vive é fruto da sua necessidade. É o que você precisa. Então, lembra, quanto mais a gente eleva a nossa energia, mais a gente está elevando a vibração dos caminhos que a gente vai receber que vão entrar na nossa vida. Eu vou permitir. Então, eu sou permissiva com aquilo que chega até mim. Se eu baixo a minha frequência, eu estou me sintonizando com coisas muito negativas. Então, se eu estou vibrando no medo, eu estou vibrando no desespero, eu acredito... Imagina, Wagner, gratidão por isso. Eu estou vibrando na crença de que tudo é muito difícil, eu não consigo nada, tudo vai degringolar, eu vou morrer. São coisas muito pesadas. E esse tipo de coisa vai ficando numa energia a nossa aura. E a gente vai vibrando isso. Porque nós somos energia. Concorda? Nós somos energia. Então, em volta de nós, entre aspas, né? Porque é tudo ao redor, tudo é energia. A gente está só com aquele tipo de frequência de energia. Tudo que tiver na mesma faixa vibratória é o que eu vou atraindo. Ah, mas eu quero muito, por exemplo, comprar um Mercedes, né? Mas eu tenho dinheiro para comprar um Fusca. Se eu chegar lá e der o dinheiro para comprar Mercedes com o dinheiro do Fusca, eu vou conseguir comprar Mercedes? Isso é um exemplo bem bobinho. Mas só para que a gente entenda. Eu vou conseguir? Não vou. Então, eu preciso elevar esse padrão para que eu consiga chegar ali. Mas não é só para poder chegar ali e comprar isso. Mas para que eu consiga bancar tudo o resto, eu preciso ter uma consciência elevada, um entendimento, para que eu atraia a prosperidade, a riqueza na minha vida, que está além do dinheiro só. O que eu penso, o que eu falo, o que eu vibro, o que eu sinto, tudo isso é o resultado que eu vou trazer para a minha energia, para a minha sintonia, para a minha frequência. É o que vai acontecer comigo. Entende? Então, isso é muito importante da gente perceber. Que quando eu estou numa energia que eu confio, é óbvio, as coisas não estão fáceis. Ok, estamos passando por desafios. Não são fáceis mesmo. Mas como você encarar isso, é que vai fazer toda a diferença no resultado daquilo que você vai atrair. Porque se você, por exemplo, sabe quando uma pessoa, ela vai ao médico e ela recebe a notícia de que ela está doente. Ela está com, sei lá, com um tumor, por exemplo. E aí, ela chega para o médico e fala assim, obrigada pela essa informação. Então, agora eu já sei. Neide, Elaide, boa tarde, povo lindo. Boa tarde para você também. Eu já sei. Michelle, um beijão para você. Eu já sei o que é que está no meu corpo. Por quê? Somatizei. Com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com tudo que eu vibrei por tempo, tempo, tempo. Somatizei no meu corpo. Aquilo petrificou. Naquela situação, eu vou entender que tipo de comportamento eu estava tendo. Ok. Então, eu agradeço. Porque aí eu sei o tipo de coisa que eu preciso trabalhar em mim. Eu vou mudando. Eu vou trabalhando essa energia. Eu vou trabalhando minha mente. Eu vou trabalhando meu sentir. Eu vou fazendo as minhas meditações, as minhas visualizações. Para que meu corpo se restabeleça. Eu vou entrar em paz com ele. Em agradecimento por ter me mostrado isso. Conversando com a célula. Você sabia que nós somos os únicos seres da fase da Terra que conseguem? Que eu estou falando em relação aos seres animais, né? Que não são racionais. Que conseguem, através do que sentem, pensam, falam, conseguem mudar a sua fisiologia. Conseguem se curar, conseguem se elevar, conseguem fazer com que as células se curem. Então, eu trabalhando esse tipo de coisa em mim, eu mudo tudo isso. Ah, mas eu ainda não consigo fazer isso sozinha. Legal. A mesa quântica apométrica, ela trabalha nos modos da apometria, energeticamente, espiritualmente, e trabalha energia de cura, de uma forma muito ostensiva, muito forte. Esses tempos aqui, eu tenho tido, já sempre tive, mas agora eu estou tendo mais retornos positivos. Tive uma amiga de uma amiga que foi internada no hospital com problemas muito sérios respiratórios, e aí começou toda essa situação aí acontecendo. Ela acabou, se eu não me engano, ficando como induzido, e estavam acreditando que realmente ela não tinha mais chance de voltar, totalmente entubada. E aí chegou até mim essa informação. Eu pedi autorização, porque eu não estava falando com ela, porque aí nesse caso, né, você pode intervir se a espiritualidade permite, porque dependendo do que seja, a pessoa ainda precisa passar por aquilo, porque é um aprendizado pra ela. Mas eu pedi, entrei em contato e conexão com a espiritualidade, com a egrégora do meu trabalho, que trabalha com proteção, que trabalha com cura e trabalha no amor, pra saber se eu tinha autorização pra poder ajudá-la, né, que eu sei, porque eu sou apenas um instrumento pra que eles possam intervir. E sim, foi permitido. Então foram feitos seis tratamentos seguidos, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e ela tá sem respirador, ela já tá fazendo fisioterapia, o quadro dela, a energia de saúde, ela elevou de uma tal forma, coisa que uma pessoa tava totalmente sendo enganada, né. Então, assim, foi permitido. Ela, provavelmente, seja uma pessoa que vibre isso, que confie. Se não, ah, é aquela pessoa que não confia em nada, que não acredita em nada, que é extremamente pessimista, passa por uma situação dessa, e as coisas se revertem. A vida traz uma oportunidade pra que ela reavalie as atitudes dela, pra que ela tenha uma nova chance de fazer mudanças necessárias, pra que ela vibre na saúde, vibre na alegria, na felicidade. A vida dela está precisando dessa mudança interna. Então, de repente, as pessoas passam por situações muito difíceis e pesadas, pra que elas deem um up completamente diferente do que elas tinham antes, né. É óbvio, 180, 360 graus, a gente volta pro mesmo lugar, né. Então, isso é importante da gente perceber. A gente é dono da verdade? Não. Não somos donos da verdade. A gente tá aprendendo todos os dias. Então, que bom que a gente tenha condição de pegar a informação de alguém. Boa tarde, Marjorie Jeanette, boa tarde. Que a gente possa pegar a informação de alguém, de alguma situação próxima, que a gente conhece, né. E possa, da mesma forma que a gente faz uma... Me faltou a palavra, mas a gente pega alguém que a gente tem uma afinidade, e a gente admira muito, e tá lá naquela situação mais elevada, financeiramente, no que seja que você admira, e você tá fazendo a sua acuidade sensorial, você tá trabalhando isso, pegando todas as informações pra que você faça igual com você, e você entre naquela energia de prosperidade e tudo mais, faça a mesma coisa. O que você pode buscar de aprendizado em tudo isso pra mudar a sua vida pra melhor, né. Então, a mesa, ela é muito importante porque ela trabalha limpando, reorganizando, equilibrando, ajustando a sua energia, através dos seus campos energéticos, dos seus corpos sutis, de todos os seus chakras. Porque vocês sabiam? O nosso corpo é dotado de inúmeros chakras, mas nós temos sete principais. E esses sete principais, eles estão ligados no funcionamento dos nossos órgãos onde eles estão situados. Então, quando eles estão bloqueados energeticamente, faz com que esses órgãos entrem em problemas, né, de funcionamento e tudo mais. Significa que é mais um sinalzinho do corpo pra que a gente saiba onde é que não tá com perfeito funcionamento, o que eu tô fazendo pra permitir que isso flua. Então, a mesa vai ajustando, ela vai equilibrando, ela vai trabalhando inúmeras coisas. Ela vai até, se for permitido, buscar se tem alguma memória de vida passada que esteja influenciando nessa sua vida presente. Trabalha as suas, como é que fala? As suas influências energéticas que estão, através daquilo que você sintonizou, levando você a esses resultados. Então, o que for permitido, corta da sua aura, como um trabalho apométrico. Vai encaminhar, vai dar clareza, tanto pra essas energias, que também são formas pensamento, de tanto que você pensa em tanta coisa, fica lá píssico, fica vibrando isso, atrai aquilo, e vai fazer com que isso tenha resultado na sua vida negativo. Então, a mesa trabalha em vários âmbitos, é uma coisa muito profunda, a espiritualidade atua intensamente em tudo aquilo que é permitido. Se você busca isso, não está conseguindo sozinho, o Wagner chegando, eu tô à disposição. Vamos lá, meu querido. Nanda, aproveitando que você tá falando dos chakras aí, muitas pessoas estão sendo atacadas agora, inclusive pelo chacro meiral, que muita gente não conhece, e eu sei que você é especialista nisso. Nos sonhos, alguns nos sonhos, alguns estão sendo acordados, né? E tá vindo sucumbos atacar muitas as pessoas agora, os magos egos, né? E eu sei que, como você tá falando especialmente do chakras, eu falei, deixa eu entrar, já aproveitar essa deixa pra me entrar. Porque pra você explicar um pouco o que tá acontecendo com as pessoas, sobre isso. Então, a energia do planeta tá densa, é pouco, né? Tá extremamente pesada a energia do planeta. Então, é como se a gente visse o planeta, e ao redor dela, que é a aura dela, a eunosfera, ela tá muito densa, que vai toda a energia de tudo que acontece, a memória fica tudo ali preso. Tudo aquilo que a gente vibra, né? A gente se sintoniza, vai sintonizar tudo que tá na mesma frequência que a gente. Então, você concorda que tudo tá muito mais pesado do que leve? Leve quando as pessoas estão já despertas, têm um entendimento, fazem essas mudanças, sabem que aquilo tá acontecendo, somos seres humanos, a gente entra mesmo. E aí, pronto, aquilo que é. Neidia Belay, estou estudando a tabela de David Hawking, sempre que vejo que baixou um pouco, já começo a pensar positivo, faço uma meditação, respiração, e agora estou fazendo o curso da mesa radiônica com a cara. Fantástico! Isso vai te trazer aí uma mudança muito grande de consciência e dos resultados que você vai estar atraindo, né? Wagner. Nanda, como tirar os bloqueios, crenças limitantes e traumas que estão no inconsciente que vem de vidas passadas, mas que nessa vida são revidas novamente com o agravante do medo de hoje em dia? Primeiro, a mesa trata isso. Ela vai limpar tudo que tá te trazendo esse bloqueio, que tá te trazendo esses resultados, se for permitido, se você já vivenciou coisas que você precisava pra aprendizado, e aí sim aquilo pode ser desfeito, tá? Então, tratamento energético, espiritual, tratamento na mesa e tudo mais. Não consigo seguir em frente, só tacar dentro de casa, parênteses que ainda estão nas trevas. Gente, Maria de Paulo, ó, então isso vem a calhar com o que o Wagner falou. Quando a gente está numa frequência, imagina que tudo isso tá aqui, ó, tudo isso tá aqui, foi o que o Wagner falou. Tudo isso tá aqui. Nós estamos aqui, isso aqui não chega. Mas se a gente entra no estado de raiva, eu tô com raiva, eu tô completamente inconformada com... Eu tô magoada, eu tô triste, eu tô querendo matar um, eu quero vingança, então tudo isso. Não sei a atitude dos outros, me revolto. Então, o que eu faço? Eu baixo a sintonia, e vem tudo pra cá. Tudo que está nessa frequência, ó, ao redor do planeta, tudo que está aqui, é muito fácil entrar nessa vibração negativa. Baixei e entrei. Quanto mais eu tô trazendo esse tipo de resultado na minha vida. E eu vou atraindo obsessores, vou atraindo os seres que estão nessa mesma frequência, porque precisam ser alimentado esse tipo de energia que eu estou produzindo, seja pelo que for, por pensamentos, por palavras, ou de vitimismo, né? Pensem vocês, vitimismo é terrível. Ele está trazendo um monte de energia porcaria pra você. Então, dependendo da força disso, eu acabo atraindo energias de seres muito nervosos, energias muito negativas, mas esses seres que se sintonizam comigo, se eu tenho alguma coisa vibrando na mesma frequência, e eu tenho alguma coisa a oferecer que eles precisam disso para destruir, ou para que eles incorporem naquilo que eles são. Eles são seres extremamente inteligentes, muito inteligentes. Já frequentaram inúmeras escolas iniciáticas, estudaram muito, então, eles eram para trabalhar para o bem. tem muitos que, com a graça divina, estão despertando e estão indo no caminho do bem e ajudando muitas pessoas e muitos trabalhos para que as coisas não fiquem em cima dessas energias negativas, porque eles já têm conhecimento. Então, se você está atraindo esse tipo de energia, é porque, de alguma forma, você tem algo em você que está atraindo. Então, por exemplo, pessoas despertas que têm um entendimento, um conhecimento maior de tudo isso que está acontecendo, as chamadas ovelhas negras, são aquelas pessoas que estão aqui. Por quê? Porque elas são melhores, bam, 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 não é nada disso. É porque estudam um pouco mais, porque têm um pouco mais de entendimento, despertam a consciência e estão vendo muitas coisas que estão acontecendo e estão buscando usar tudo isso a favor de si para melhorar o outro. Então, vocês não vão entrar nesse tipo de energia, mas o que acontece é que estão despertando a humanidade, estão despertando as pessoas. Leandro, está um pouco de voz robô, está travando um pouquinho. E com isso, se eu estou aqui assim, será que melhora? Melhorou um pouco assim? Melhorou, melhorou. Acho que você não pode me dizer muito que parece que a voz robô. É, ixi, justo eu que não consigo ficar parada, que me mexe mais do que sei lá o quê, mas vou tentar. Olha, quando eu faço uma terapia, você tem que passar com a Nanda Meirelles, para ela te pegar e te centrar, porque ela pega o que ela está agitada. Não, mas a diferença é de estar agitado e de você se movimentar para buscar as informações, entendeu? Mas, valeu, a dica é muito boa. É a antena, isso, é a antena. Então, o que eu estava falando. Essas energias, porque é, você está no padrão de que é uma pessoa que desperta os outros, é uma pessoa que traz entendimento, clareza e tira as pessoas dessa hipnose, né? Eles adentram em nosso campo nos detalhes, aonde deslizamos. Orai, VG, 24 horas, ser correto com atitudes, palavras, pensamentos, isso mesmo, Michele, que é uma amiga, uma pessoa desperta também, que está ajudando as pessoas a despertarem nesse mundo, né? É uma pessoa excelente. Não dá certo, duas mestres no mesmo programa, ela também... Então, você vê? A nossa energia, a nossa sintonia, trai que entrar na mesma sintonia, por isso que ela está aqui. Fantástica! Oxe, o negócio está bom hoje, eu estou com a cara de um mestre. Muito bom, é isso mesmo. Então, você imagina a força disso, né? Eles querem com que essas pessoas sejam descredibilizadas, com que elas sejam atacadas e ficam com que elas saiam desse padrão e que parem de vibrar positivamente, deixa eu segurar o microfone aqui, parem de vibrar positivamente, comecem a não acreditar no seu trabalho, parem de fazer o que estão fazendo, por quê? Porque estão sendo benéficas para as pessoas e eles não querem, eles querem continuar fazendo o trabalho deles, deixando as pessoas cegas, doentes, hipnotizadas, desrobotizadas para fazer aquilo que eles querem. E isso, eu digo, são seres trevosos, seres de energia muito negativa, tanto extrafisicamente quanto fisicamente, tá? Então, não é porque uma pessoa está dentro de casa que ela é um serzinho de luz, um anjinho. Ela está dentro de casa, não é uma pessoa que está no poder, não é uma pessoa que se destaca de uma outra forma, que ela também não tem esse tipo de energia. Sim, ela pode ter esse tipo de energia, depende dos comportamentos, de tudo que ela já vivenciou, experiência, do que ela escolhe viver. Ai, como é que a pessoa escolhe viver se ela está nessa energia, nós temos escolha, existe o livre-arbítrio. Se eu estou vendo que aquilo não está me fazendo bem, eu vou buscar, nós também, Mi, eu vou buscar, querido, eu vou buscar aquilo que vai corresponder ao que eu estou vibrando, aquilo que eu quero que me faz bem. Então, eu vou me sintonizar com o que me faz bem, com pessoas e situações que me fazem bem. Eu não vou sintonizar com aquilo que não está me fazendo bem. Vocês podem perceber até em amizades, aquelas pessoas que começam a não entender, eu vou achar um monte de defeito em você, não se você está vibrando em coisas negativas, está fazendo coisas negativas, diferente, porque existem amigos verdadeiros que precisam dar uns tapas na bunda da gente para que naquele momento a gente entenda o nosso comportamento e possa melhorar. Isso é extremamente benéfico, são amigos de verdade, né? Mas tem outras pessoas que muitas vezes acreditam ser seus verdadeiros amigos, mas ao invés de elas enxergarem quem você é de verdade, aquilo que você vibra, aquilo que você faz de uma forma extremamente positiva, ela só consegue ver coisas negativas. Muitas vezes dentro delas existe a intenção, a melhor das intenções, eu não quero que ela passe por isso, ela pode se machucar, ela é isso, é aquilo. Mas o que eu estou fazendo? É como se por um acaso eu fosse uma pessoa dona da razão. Olha que cruel isso, né? É cruel a gente admitir também muitas vezes que a gente está agindo dessa forma e precisar baixar a bola e ter uma certa humildade. Então, a gente acaba se afastando dessa pessoa, ah, não, ela não está mais na nossa vibe, ela não tem mais nada a ver com a gente, ela só fala coisas que não tem nada a ver, né? Então, ela se afasta. Mas muitas vezes, não porque aquela pessoa está louca mesmo, ela está falando bobagem, ela está viajando na maionese, não. É que às vezes, essas pessoas mesmo não conseguem entender elas mesmas. Elas estão querendo, elas ter razão em tudo, porque para você ter amizade com alguém, você não precisa concordar com essa pessoa 100%, tem algumas coisas que essa pessoa só ela passa por isso, o outro não passa. E cada pessoa tem um caminho passado, não é? Então, por exemplo, nós que trabalhamos com as pessoas, nós estamos a todo momento recebendo informações, nós somos bombardeados por um monte de informações, de formas de trabalho, muda isso, está fazendo isso, já muda, faz diferente, age assim, porque existe uma necessidade de mudança, porque existe do outro lado um refinamento, eles estão o tempo todo se atualizando, então nós precisamos nos atualizar também. E se nós estamos vibrando na luz e trabalhamos na vibração da luz, estamos nessa egrégula de proteção, de amor, de cura, nós estamos sendo protegidos também. Mas não deixamos de ser seres humanos e em algum momento assim que a gente baixa a nossa vibração, que eu fique brava com alguma coisa, fique chateada com outra, não significa que eu vou continuar naquilo. Isso que é importante, não significa que eu vou continuar naquilo. Mas eu posso ter um instalo, opa, então, delete essa porcaria, quem me conhece sabe, delete essa porcaria, eu já estou saindo disso, estou me elevando em muita luz, muita luz, muita luz, e eu vou trabalhando, eu vou buscando a minha frequência que me eleva e me tira daquela tipo de sintonia. O Wagner e o Henrique, esses seres sabem quem somos e fazem coisas conosco que ainda nem é conhecido por todos, como se blindarem de uma coisa que não conhecemos. Pois é, Wagner, a única coisa que nesse momento eu posso dizer é que assim, realmente você está certo, nós não conhecemos tudo e nem temos como, mas o quanto a gente puder fazer para a gente estar mais elevado, a gente buscar ao máximo a nossa frequência mais elevada com estudo, entendimento, comportamento, atitude, abrindo a sua consciência para tantas outras coisas, buscando entender os outros, estando aberto para as mudanças da sua vida e não simplesmente batendo na mesma tecla, só enxergando aquele problema e só falando mal, mal, mal. Isso não vai fazer com que isso mude, né? Então, são tantas coisas de controle mental que existem por aí, o Wagner estava falando de mago negro, de sucubus, de tudo mais, tudo isso vai entrar na nossa vibração, primeiro, se for para entrar mesmo por algum aprendizado e a gente conseguir aprender e sair disso. Segundo, porque a gente baixou a vibração e está naquela frequência e está atraindo aquele tipo de ser que vai, de alguma forma, querer nos prejudicar. Agora, independente de tudo isso, todas as pessoas que buscam despertar os outros, que buscam através de palavras, através de tratamentos, através de orientações, direcionamentos elevados, elas estão fazendo com que aquela pessoa abra os olhos, com que ela aprenda a se observar, a sair daquela energia, a buscar resultados diferentes para ela e ela vai sair da hipnose. eles não querem. Então, você vai ser atacado, descredibilizado. Ah, então é por causa disso, então eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo porque eu não quero isso para mim. Mas é exatamente aquilo que eles querem. Então, vamos buscar, a gente se unir. Gente, nós temos amigos na mesma frequência, que são trabalhadores, que são terapeutas, vamos buscar a ajuda de todos, estamos unidos. sozinhos nós não somos nada, então nós temos todos com a gente quando nós precisamos, entre nós, ter essa energia. Quantas vezes eu já precisei, eu já falei com pessoas que estão na mesma frequência, porque às vezes a gente está na emoção e não enxerga. E aquilo ajuda com que a gente saia, perceba, ok, foi empurrão. Psicólogos passam por terapia para poder enxergar aquilo que de repente ele também não está enxergando ou não significa que ele seja um profissional ruim. Nada disso significa que todos nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, a gente está na vibração do planeta. Então, nós somos seres humanos. Vivos como eu vão sentir essa diferença, vão sentir... Diga, Wagner, pode falar. Não, só falar essa frase, só vou falar essa frase, vão sentir... Não, tudo bem, pode continuar. Não, é porque você está mexendo, está saindo voz robô. É por isso, eu estou te dando um toque. Você vê, eu estou com a mão parada aqui, eu estou com essa mão parada para poder... Não sei o que é, talvez seja a conexão mesmo, pode ser. É energia, né, minha filha? Você quer o quê? Uma feminona, uma extraterrestre, todinha passando essa energia, fraternidade branca. Tudo aí. É que a gente está numa vibração de luz muito grande, está rodeada com seres de luz para poder passar essas informações, para poder ajudar quem está do outro lado também, que está conectado, e quem vai assistir depois esses vídeos. Então, eles estão nessa vibração, então, por isso, talvez interfira. E o gostoso é que está essa voz robótica. Eu entendo o normal, embora essa voz robótica, mas o pessoal não entende. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo, espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando. Peço perdão por proporcionar essa voz desse jeito, mas assim, de uma forma eu entendo. Você vê, eu estou parada, mas pode ser a conexão e pode ser a influência de toda essa energia maravilhosa de luz que está aqui rodeando nesse momento, para poder transmitir para vocês as melhores vibrações, para que vocês recebam os melhores direcionamentos, equilíbrio, tratamento, por o que cada um precisa. Eu tenho certeza que não é à toa que cada um de vocês está sintonizado e conectado agora. Quem tem sensibilidade vai estar sentindo, vai estar captando, porque principalmente a nossa energia ela traz a nossa imunidade, ela influencia na nossa imunidade. Então, a nossa imunidade ela está totalmente ligada ao que eu sinto, ao que eu vibro, ao que eu acredito, a toda a minha vibração energética com que eu esteja caminhando numa energia de energia de boa tarde, Márcio Santos, salve você também, numa energia de compreensão e entendimento que me desperta e faz com que eu não baixe. Já não foi dito, inclusive, acho que foi Einstein que falou, que quando você desperta para uma nova realidade através do conhecimento, não foram todas essas palavras desse jeito, mas foi isso, jamais você volta ao antigo padrão, não é? Não tem como. Quando você abre a tua mente, você desperta a tua mente, jamais você volta para o antigo padrão. Você está totalmente vibrando numa nova era, numa nova sintonia, numa nova frequência. E nós estamos entrando na energia que nós estamos aqui, numa densidade muito grande do planeta, nós estamos indo para nossa quinta dimensão e vibramos ainda na terceira dimensão, todas as pessoas que estão vibrando na terceira dimensão são as pessoas que continuam ainda no mesmo barco, acreditando em tudo de negativo que está sendo passado. Eu vou dar uma dica para vocês, parem de assistir essa mídia aberta, né? Eles só estão gerando desespero nas pessoas, preocupação, loucura interna, medo, e isso baixa a total vibração de vocês, entendeu? Porque com medo, com desespero, com esse tipo de vibração, a gente não vai conseguir achar nenhum caminho positivo para que a gente mude as coisas. A gente faz com que a nossa imunidade baixe e a gente é doença. Então vamos pensar nisso? Vamos pensar do fundo do coração? né, Wagner? A gente precisa estar o máximo que a gente pode numa vibração elevada, para não entrar nessa loucura que está acontecendo aí. E aos poucos as informações vão surgindo, as pessoas vão conseguindo trazer clareza, despertar a humanidade, o ser humano vai saindo dessa rede e a gente vai vibrando melhor. Estou à disposição. Olha que a mesa ajuda muito, tá? Isso é verdade. muito mesmo. O pessoal está entrando muito nessa mídia aí, nessa porcaria que está sendo feita na televisão, manipulando as pessoas, deixando, sabe, são os verdadeiros papas difuntos, onde, em vez de eles passarem notícias boas, não, eles procuram cemitérios, hospitais, não procuram os hospitais que estão, sabe, dando bom atendimento, eles procuram aqueles que estão péssimos, porque é tipo notícia ruim que vai dar audiência e outra coisa é culpa nossa mesmo quando a gente vê ah, morreu 10, a gente pega e fica naquele canal. Aquela que fica lá, não, essa notícia é maravilhosa, nossa, tem a cura, tem não sei o quê, oh, você toma isso, você pega a salva, você faz alguma coisa, pronto, ninguém assiste. É por isso que não vamos para frente, nós temos que se unir, como eu falei em vários programas, nós somos guerreiros da luz, unidos, nós estamos aqui. Hoje eu trouxe a Nanda, que é uma guerreira aí maravilhosa, sabe as palavras, sabe os conselhos, é uma pessoa espiritualizada totalmente, com muita luz, só eu sei, gente, quantas vezes a Nanda me escutou quando eu precisei, quantas vezes a gente estava aí um precisando do outro, mas sempre unidos, nunca ela não quis ser mais do que eu, nem eu mais do que ela, porque isso chama união, isso chama compreensão, por isso que os extraterrestres são diferentes da gente, porque eles não ficam competindo nem nada, eles são unidos, e é assim que você tem que ser na sua casa, colaborar, o chuveiro, por exemplo, ficam brigando por causa do chuveiro, por causa da televisão, por causa disso, por causa daquilo, não, gente, precisa se unir mais até dentro de casa, tudo isso que está acontecendo é um ensinamento da gente, na verdade, Nanda, dentro da nossa casa. É um ensinamento em tudo, para a gente entender como que é que a humanidade estava vivendo e como ela vai passar a viver a partir de agora, que eu acredito que pelo menos um pouquinho de consciência mais desperta de tudo isso, as pessoas vão ter. Ainda teremos as pessoas que vão continuar falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas, né, mas por isso que eu digo, é isso mesmo, a imunidade é baixa quando estamos com medo, né, é isso mesmo. Então, por isso que eu continuo dizendo, né, né, Mia, a gente fala bastante, a mídia acentua tanto, isso mesmo, quanto mais você fica assistindo as informações que estão sendo passadas, existe uma vibração, assim como as músicas transmitem vibração, frequência energética, que... Quando a gente começa a falar nisso, o sinal falha, né? Então, essas frequências, elas vão entrando na nossa mente, elas vão entrar trabalhando na gente. Tudo que você sintoniza, a gente vai estar escutando esses programas que te tragam... Fale com... Fale com... Pessoas que te tragam bem-estar, a gente começa a falar nessas coisas, a internet... Começa a falhar com a conexão aqui, é incrível, mas vamos... Com todas as pessoas que estão conectadas e que estão precisando receber um pouquinho desse afago nesse momento. E eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui, Wagner, mais uma vez. Mas, veja bem, Inanda, a gente está entendendo que tem as interferências, a sua voz pode, ela pode sair falhando, tudo, mas, olha, normalmente eu volto e vejo a mensagem que está sendo dada, porque quando falha, igual robô, que você sabe, uma vez eu estava no telefone falando e saiu uma voz diferente. Então, tudo tem uma mensagem, eu procuro voltar várias vezes para ver o que você falou, porque tem alguma interferência boa aí. Todas as vezes que falo coisas para despertar pessoas e elevar a vibração, falhou. Quando você trabalha no medo, você atrai mais gente. Quando você fala na luz e no amor, no despertar de consciência, aquilo trava, né? ajuda mútua, exatamente. Nós estamos no momento de compartilhamento. Quanto mais você ajuda, mais você tem certeza disso. Gente, uma coisa bonita que eu vi aqui, Nanda, é que eu passei aqui perto, eu moro quase do lado do Paraisópolis e o pessoal se une, sabe, distribuindo cesta básica, um ajudando o outro, olha que coisa bonita. Quer dizer, todo mundo só mostra as coisas feias aqui desse lado de cá. A gente mora aqui no Morumbi, né? Então, todo mundo só mostra as coisas feias quando acontece aqui. Está de parabéns a comunidade aqui, daqui, do Jardim Colombo, do pessoal, todo mundo unido, distribuindo cesta básica, um ajudando o outro, sabe, uma paz. Então, essas coisas, a mídia não mostra, mas se tivesse alguma morte, alguma coisa, na hora estava mostrando. Vão querer derrubar essa live? Vão, porque eu estou falando de coisa verdadeira. Aqui, a gente está aqui para ser claro, né, Nanda? A gente continua vibrando na luz, no amor, nessa sintonia em frequência alta e ninguém vai conseguir nada de negativo. Nós somos, a energia do amor e da luz é a energia de cura, é a energia mais forte do planeta. Ela se compara ao medo, elas frequem, está com a mesma força, só que a frequência do medo é muito baixa e a frequência do amor é muito alta. Então, a gente vai continuar no amor, que traz muito mais resultado positivo para a gente, né? É verdade, você vê. É que nem ontem, sexta-feira santa, Deus morreu na cruz, eu não tenho religião, Deus morreu na cruz por causa de nós, ele nunca perdeu a fé e continuou batalhando e ele renasceu três dias depois. Tanto que amanhã é a Páscoa, é uma Páscoa diferente? É. Mas, pessoal, vocês estão dentro da sua casa aprendendo que vocês também vão renascer quando saísse dentro da sua casa. Vê os sinais que a vida está te dando, esses sinais são maravilhosos. Nanda, a gente tem cinco minutos, eu vou deixar você à vontade para passar seus contatos, tudo, e peço que você encerre o programa com uma meditação, com uma oração, do jeito que você quiser. Pessoal, um abraço da TV Galáctica, da família Galáctica e da minha esposa Karen Rodrigues a todos vocês. Beijo, Nanda, você e sua família. Pode encerrar o programa, é todinho seu, tá? Gratidão, Wagner, de todo o coração. Gratidão. Pessoal, olha, vamos continuar essa mesma ação, essa mesma luz, o momento da gente trabalhar muito a cura interna de comportamentos, de palavras, de pensamentos, para atrair melhores resultados. Quanto mais pessoas vibrarem assim, melhor a gente vai estar trabalhando a energia do planeta e vai ajudar com que os governantes consigam fazer a mudança necessária, positiva, que a gente receba esses direcionamentos, esses acontecimentos positivos. Quanto mais a gente vibrar negativamente para eles, com raiva e mandar o pior, vocês estão alimentando as energias negativas, nada de positivo vai vir para vocês. Então, são vocês que escolhem aquilo que vocês querem receber, né? Então, vamos trabalhar emanando todos os dias, fiquem 15, 20 minutos quietos, fechem os olhos e mandem a melhor energia para o planeta. Veja ele envolvido naquela energia que está saindo do seu coração, de muito amor, uma energia verde, de muita cura, uma energia branca, uma luz que resplandece e eleva o padrão para mais do que quinta dimensão, para que a gente tenha a nossa consciência numa dimensão mais elevada, porque nós somos seres elevados, só nos esquecemos de enxergar isso e perceber o quanto querem que a gente não acredite na nossa força, porque nós temos uma força e um poder interno muito grandes que a gente consegue tudo o que a gente quer, basta a gente confiar, elevar o nosso padrão com os nossos amigos, com a nossa proteção e soltar para o universo. Vem. Então a partir de agora eu desejo que vocês recebam todo esse poder pessoal, toda essa luz, todo esse amor e coloquem à disposição. Eu trabalho com isso já há 13, 14 anos mais ou menos, eu estou até perdendo as contas, e essa energia é uma energia de renovação que nós estamos vivendo nessa Páscoa, de renascimento interno, tá? Esquece o ovinho, renascimento interno, vamos começar a enxergar a vida com outros olhos. Eu tenho também um canal no YouTube que é o Fernanda com H no final, Meireles com Y e dois Ls, tenho lá também, também vou passar esse vídeo para lá. Eu tenho minha página no Facebook que é o Nanda com H no final, Meireles com Y e dois Ls, Marra, M-A-H-A. Eu tenho lá também e tenho no Instagram. Fernanda com H no final, Meireles, não, desculpa, é o Nanda com H no final, Meireles com Y e dois Ls, tá? Vocês também me encontram no Instagram. Enfim, o meu telefone para contato, meu WhatsApp é o 11 de São Paulo, 9-7998-6461. 9-7998-6461, WhatsApp, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, a gente combina esse tratamento. Vamos trabalhar essas mudanças internas. Temos muitas ferramentas para isso, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, Wagner, e é isso. Até a próxima. Gratidão, TV Galáctica, gratidão a todos. Namastê.